Dizem que os homens são todos iguais Mas mana aqui, essa teoria vai ter que mudar Falam que os homens dão dor de cabeça Mas mana, vás ver que na tua vida farei diferença Dizem que na mulher não dá pra confiar Mas mana aqui, essa teoria vai ter que mudar Dizem que com mulher é difícil lidar Mas o que eu vou fazer se meu coração só quer você? Ai mulher, vou te dar muito dinheiro Te contar todos os segredos Te levar pro altar Amor e pra lá, amor e pra cá Teus defeitos vamos gerir Porque também tenho os meus Não deixo ninguém te ferir Tu és minha e eu sou teu Teus defeitos vamos gerir Porque também tenho os meus Não deixo ninguém te ferir Tu és minha e eu sou teu Qual é a qual é a qual é? Qual é qual é a mulher? Qual é qual é qual é? Qui vai me fazer bem como tu? Qual é qual é qual é? Qual é homem? Qual é a qual é qual é? Que vai te fazer bem como eu Dizem que as mulheres são complicadas Mas é que tu vais ver, essa teoria vai ter que mudar Dizem que os homens são todos iguais Mas é que tu vais ver, essa teoria vai ter que mudar Mudou o ângulo Se tivermos que zangare Vamos Se tivermos que brigare Vamos Se tivermos que lutare Vamos Mesmo assim vamos ficar Vamos Se tivermos que zangare Vamos Se tivermos que brigare Vamos Se tivermos que lutare Vamos Mesmo assim vamos ficar Qual é, qual é, qual é, qual é Dizem que os homens são mulheres Qual é, qual é, qual é, qual é Que vai cuidar de ti como eu Qual é, qual é, qual é, qual é Dizem que os homens são todos iguais Qual é, qual é, qual é, qual é Que vai me fazer bem como você Por mais difícil que seja Vamos ficar, mulher Eu darei minha vida pra te ver sorrir Porque eu te amo, te amo Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Diz-me qual é, qual é, qual é, qual é Que vai me fazer feliz, já sei Qual é, qual é, qual é, qual é Que vai me fazer sorrir Qual é, qual é, qual é, qual é Qual é, qual é, qual é, qual é Qual é, qual é, qual é Qual é, qual é, qual é E na correnta, wasa-te